essa aqui vai reto? aí família vamos ver como que é ela na terra agora vamos ver como que ela se comporta em rua de terra não vai bem educada ela né? nossa, quando eu andava de downhill né? eu andava um voo aqui ó e agora a direita? e será que essa área já tá aberta? todo mundo vem embora para cuidar o lugar entendeu? aham achei pelo lado daí agora vamos lá até aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.